Com o Solverde.pt são muitos anos! E hoje, como já é hábito, começamos com um parabéns, mas mais genérico. É parabéns para quem já tem bilhete para o Desconfia, em março. 23 de março já está escutado, 22 de março, a partir de hoje, tem os últimos bilhetes à venda. Uma zona que estava fechada, uma zona lá assim mais para cima, em que não havia bilhetes à venda, porque pensei que não seria necessário, mas afinal vai saber, e é, vocês realmente não sabem o que fazer. Com a vossa vida, bom. E com o dinheiro. E com o dinheiro, ainda pior. Não se deixem enganar, isto hoje não vai ser bem ou extremamente desagradável, é o pó desconstruído. Pó desconstruído, tarantã, tarantã, tarantã. Não façam já perguntas, deixem-se só levar. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso primeiro podcast. O meu nome é Bernardo Gomes e eu sou criador de conteúdo e cantor. E eu sou o Rafael Alex, eu sou dançarino, também sou criador de conteúdo. Aliás, nós conhecemos na internet. Na internet e tudo começou através de uma mensagem no Instagram que eu mandei para ele, quando ele tinha cerca de 20 mil seguidores. Não era 10 mil seguidores? 20 mil. Um bebê no TikTok, no caso. E eu na altura tinha uns 70 mil e eu adorava os vídeos dele. Eu senti que tu tinhas potencial. Eu senti que tu tinhas potencial. A pergunta é, haverá alguém nascido depois de 1999 que não seja atualmente criador de conteúdo? Não há, não há. Se existir alguém desse lado, uma exceção à regra, por favor, acuse-se. E o que é que isso quer dizer? Enviei a mensagem, digam, olá, eu sou o Miguel, nasci em 2003 e o mais perto que estive de criar conteúdo foi quando fiz o recheio próprio de Natal. Isto ao mesmo tempo é uma boa notícia. Atenção, quer dizer que estes problemas todos que estamos a viver com os professores e os médicos são de fácil resolução. Não é só esperar mais uns anos que essas profissões vão distinguir-se naturalmente, não é? No ano de 2043, se formos ao Amador Acinta, o máximo que vamos encontrar é um estudante que desistiu no primeiro ano de medicina para se dedicar aos TikToks com dicas de saúde. Bom, mas vamos lá conhecer em profundidade, ou com a profundidade possível, estes dois criadores de conteúdo. O Bernardo ajuda-me a imensas coisas. O Bernardo ajuda-me... Tu ajudas-me a gravar os meus vídeos, a pensar em ideias, a coisas no computador que eu não sei fazer, que ele é super tecnológico, ele ajuda-me. Uau! Ele ajuda-me a montar looks. A montar looks. E está dito tudo numa intuação como se estivesse a falar aquele inglês de Nova Iorque, sabem? Sim. Ele ajuda a mim isto e depois faz-me aquilo. É caso para dizer que ajuda desde o Windows Vista até o não sei o que... Vista, dois, porque é look. Vista, look. Foi das piores de sempre. Peço desculpa. Para giro, eu percebi a ideia, não é? O Windows Vista, tem o que é que há de vestir. Porque é look. Agora, estas pessoas têm 22 anos, Ana, claramente não sabem que existiu o Windows Vista sequer. Bom, o Bernardo é um santo, eu sei que me vão dar razão, vocês é que ainda não sabem. Tu ajudas-me... Tudo tu me ajudas, é incrível. E não é só a única pessoa que eu peço ajuda. E não me custa nada. E assim, não é porque tu pedes ajuda a alguém para fazer alguma coisa que o mérito deixa de ser teu. Claro. Certo? Sim. Claro. Conteúdo em ser criado aqui. Não vá ao Bernardo achar que lá porque ajudou a amiga em tudo, pode ficar com uma parte dos louros. Nem pensar, nem uma folhinha de louro. E agora, antes que perguntem. Muita gente nos pergunta isto. Não. A gente não namora. E já tivemos que dizer isto tantas vezes. A gente não namora. É tipo uma das perguntas mais frequentes, apesar de já termos clarificado. Muitas vezes. Eu acho que como a gente tem uma relação muito próxima, nós temos uma amizade muito íntima, nós adoramos estar de laves um ao outro. Fazemos tudo juntos. Para mim uma amizade boa é isso, uma amizade boa é aquela em que eu posso contar tudo para ti. Podes dormir na minha cama, tu podes me fazer cafuné se eu quiser. Olha que nós não fazemos isso umas às outras. Mas contar tudo para ti. Já dormimos na minha cama. É possível. Nós nunca fizemos cafunés. Mas olhem, eu acho que esta é uma amizade um pouco como as latrais da Avenida da Liberdade. É que também só tem um sentido, reparem. Parece-me um pouco unilateral. É uma amizade linda em que o Rafael pode contar tudo ao Bernardo e pode decidir quando é que lhe apetece que o Bernardo lhe faça cafuné. A gente fala desesperadamente um com o outro quando estamos a passar por algo difícil. Eu ligo para ele ou eu mando mensagem para ele a dizer amigo, estou na miséria. Ah, isto é bonito. É para isto que servem os verdadeiros amigos. O que eu sinto contigo é, ok, tu compreendes essas minhas dores. Portanto, eles falam em problemas, falam em dores, parece ser grave. Que angústias serão estas afinal? Os meus vídeos estão horríveis e está a sair tudo mal, estou super flopado, ajuda-me. E ele manda-me todos os áudios, olha, estou na mesma, também estou na miséria. Tipo, os meus vídeos estão a sair super mal. Assim, a gente sente-se protegido. Pelo menos alguém me compreende. É isso. A gente sente-se protegido. No meu tempo os problemas eram assim mais do foro íntimo, sabem, do género. O meu namorado estava a curtir com outra no bar da faculdade. Agora é mais, o meu namorado não percebe que o meu vídeo está com poucas curtidas. Mas porquê que ele diz curtidas em vez de rostos? Ou likes até, não é? Era preferível. É melhor like que curtida. Mas vamos ouvi-lo, se calhar, falar. Tenho uma métrica de classificação do meu próprio conteúdo a partir das curtidas que eu recebo e não pelas visualizações. Ou seja, por vezes o meu namorado diz-me assim, olha, o teu vídeo chegou em 200 mil views. Eu fico, ok, mas eu vou ver as curtidas. E se estiver abaixo de 5 mil para aquelas visualizações, eu fico, ok, então o vídeo não foi bem recebido. Então, para mim, não é um sucesso digital. Para mim, um sucesso é quando um vídeo tem muitas curtidas. Quer dizer que foi bem recebido, foi bem abraçado, não é? Sim, sim, sim. E houve vídeos que não foram bem abraçados. No fundo, são vídeos que também precisavam que alguém lhes fizesse cafuné. Exato. Mas cá está curtidas, não é? Curtida não, mas o Rafael está super ok com o facto de vocês serem umas velhas caretas que falam português de Portugal em vez de falarem português do Brasil com a entuação de New Jersey, you know? Eu acho super ok quando uma pessoa tem alguém que a ajuda, se eu pudesse ter alguém que me ajudasse a criar conteúdo, eu super toparia. O problema é que as pessoas não estão dispostas a ajudar ninguém. Especialmente em Portugal, infelizmente, eu sinto muita dificuldade em conseguir contar com as pessoas que trabalham no mesmo meio que eu. Elas não estão lá para mim, elas não se fazem presentes. E quando há aquelas colaborações de influenciadores, parece-me tudo forçado. É. É tudo muito organizado, é tudo muito planejado. Planejado. Super toparia. Há muito pouca solidariedade no mundo do TikTok, é uma tristeza. Por isso é que o país está como está. Não há amor ao próximo. Aquela canção que usava, que era super, super, super toparia. Planejado. Também. Dá para as duas coisas. Não há amor ao próximo, é tudo muito planejado, pouco orgânico, mas eu aposto que o Rafael super toparia em migrar, porque ele ama o Brasil. Podíamos falar um bocadinho sobre o que é ser artista em Portugal. Olha, eu comparo o nosso trabalho, se calhar, lá está, amigos que eu tenho no Brasil, como eu estava a mencionar, e assim, é completamente diferente, tipo, até o, não só o consumo, como a recessão do que a gente faz. Se tu fazes alguma coisa artística em Portugal, tu és massacrado. Porquê? Porque tu és azeiteiro. Se tu fazes alguma coisa artística em Portugal, tu és massacrado, porque tu és azeiteiro. Ora, aí está, uma coisa da qual o Jorge Palma nunca se queixou. Ou porque, tipo, não tens a melhor voz, ou porque não tens um corpo de bailarines atrás, ou porque o teu conceito é fraco. Mas como é que a gente vai ter uma coisa mais abrida, mais investida, mais trabalhada, se não há investimento por trás disso? Se o Estado não investe na cultura? Espera aí. Isto é verdade. Ainda bem que põe o dedo na ferida, o Estado devia criar fundos para apoiar dançarinos do TikTok. Claro que sim. Se não, qualquer dia... Conteúdos digitais. Exatamente. Vão todos para fora criar os seus conteúdos. Depois da fuga de cérebros, vamos ter a fuga de bunda. Reparem agora... Já vi a surra de bunda. A fuga de bunda é o próximo passo. Reparem agora como o Rafael começa a próxima frase com uma tradução, assim, à letra de People Always Ask Me. As pessoas sempre me perguntam, ah, porquê é que tu não danças dancinhas de Portugal? Gente, não tem músicas aqui com potencial de viralizar em Portugal para fazer dancinha. E mesmo que tenha, não há uma cultura de entretenimento em Portugal como há do Brasil. Não há cultura da dancinha. Não há. Isto é muito grave para Portugal. Às vezes dou por mim a questionar o que terá corrido mal com o nosso país. Em que é que o nosso projeto falhou para agora estarmos... Estás subdesenvolvido. Portugal, Portugal. Finalmente, de que é que estás à espera? Finalmente percebo. O problema é que não temos música para fazer dancinha. Não fazes vídeos para a galera. Não temos música para fazer dancinha. Manifestámos-nos pelo direito à habitação. Foi muito lindo, sim, senhora. Mas mais urgente ainda é sair à rua para exigir uma cultura de dancinha de TikTok em Portugal. Gente, não temos dancinha. Gente. Nós super toparíamos ter dancinhas de TikTok. Porque esse será o motor da retoma. Vamos finalmente conseguir sair da crise quando tivermos menos fado e mais disto. Cá está. Eu aqui tenho que concordar com o Rafael. Toma, 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 toma. As músicas brasileiras são muito melhores para dancinha de TikTok. É verdade, ele tem razão. Nós até temos boas letras, atenção. Mas a nossa pronúncia acaba por estragar tudo. Manda tudo muito para baixo. Se nós pegássemos nas mesmas palavras, mas fizéssemos assim, era viral. Povo que lavas no rio. Que tá. Tá. Talhas com o teu machado. A tá. Tá. Tá a voz do meu caixão. Chão. 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 Não se preocupem, porque nós depois vamos fazer um vídeo a ensinar a dancinha, não é? Para esta música. Com a 12 pontos. Atenção. Até lá, os TikTokers portugueses vão continuar a debater-se com este problema. E aí, quando eu danço música de Portugal, por exemplo, mesmo que eu esteja a dançar uma música de Portugal, somente os meus escritores vão dizer assim, ah, mas também que música ruim é essa? Que música bosta? Que ruim. Assim, eu estou a dançar uma música que eu até nem considero má, mas como eu já sei que a repercussão vai ser essa, da música que eu estou a dançar, assim, não tem, não tem o que eu entregar aqui do meu país, as pessoas acham que tem a mesma quantidade e a mesma produção e os mesmos artistas, a mesma quantidade aqui que tem no Brasil e não tem, nem perto. Não tem o que eu entregar aqui do meu país, assim, não dá. Não dá, queria só dizer que não é repercussão e que pessoas são essas, Joana, que acham que existe a mesma quantidade de artistas em Portugal e no Brasil? Olha, Inês, em princípio são pessoas que são péssimas em demografia ou em matemática, provavelmente em ambas. Bom, mas falemos agora de um tabu e sim, eu disse tabu. Rebular aqui é um tabu, em Portugal é um tabu. Falar a geneira aqui em Portugal em músicas é um tabu. Rebular é um tabu. Mas como assim, rebular é um tabu? Ainda era semana passada, rebulei na areia, parecia um croquete, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, não se pode. Ana, tu realmente és jovem, tu não é esse rebular, explica-lhe, Inês, é rebular de quê? É rebular o bumbum, rebular o rabo, rebular o traseiro. Em Portugal não se pode. É rebolation. É nem isso, nem palavrões nas músicas, portanto há alguém que avisa o Nel Monteiro que assinou aquele puto... Oh, vida! Putativo é isso, sim. Sobre a vida e sobre as agruras da vida. E fedes, sim, sim, sim. Bom, mas voltemos ao nosso artista de hoje. Eu sou dançarino, sim, não é? Tipo, eu faço conteúdo de danças e tudo mais, mas não é algo que eu quero me colocar numa caixa para sempre, tipo, eu não quero ser dançarino para sempre, eu sou um artista muito mais completo do que isso, então eu não gosto também quando me colocam nesse tipo de caixa e como escorpião eu sempre fico muito, assim, defensivo, frustrado com as coisas, porque eu detesto ser colocado em caixas no que eu faço, não gosto, não gosto de nada. Claro que não gostas de ser colocado numa caixa para sempre, ninguém gosta, até que normalmente é sinónimo de que falecemos, não é? É algo que ficamos numa caixinha. Eu também detestaria ser colocada em caixas, mas se tiver de ser, fica aqui expressa a minha vontade, que seja daquelas de vidro da Dom Plex, que é para conseguir ver cá para fora, mas uma daquelas que vieram de casa da minha mãe e que nunca mais voltaram. Mas espera aí, preferias ser posta numa dessas caixinhas porque têm valor sentimental? Não, não, porque perdi a tampa de todas e assim sempre são caixinhas mais arejadas de dar para respirar. Ah, ok, ok, para ela fazer só taparueres. Não, não, não tenho problema de taparueres a mais, não quero. O essencial a reter aqui é que o Rafael Alex, que temos vindo a ouvir, é um artista completo. Aqui a ordem dos fatores importa muito porque até agora só tínhamos percebido que era um completo artista. Eu sou um artista, eu vejo-me como um artista completo, eu só não faço tudo completo agora, não temos meios para isso ainda, obviamente. Ele vê-se já como um artista completo, mas ainda não faz tudo completo, portanto tecnicamente não é um artista completo, é um artista que está a carregar, não é? Ora bem, até que ouvimos sempre o mesmo artista, certo? É, tem sido, porque o outro está com pouca oportunidade de falar. Mas agora o Alex vai ter de se reinventar, sem dúvida, Rafael Alex, porque o mercado assim o exige. Há tipo uma grande diferença na criação de conteúdo e na quantidade de criadores de conteúdo que existem, ou seja, pensar, ah, vou apostar uma dancinha, vai sair bem, vai viralizar gente. Isso não funciona mais assim. Primeiro, o mundo das dancinhas também já saturou o menos. O mundo das dancinhas a mim saturou-me desde o primeiro momento, mas pode ser só porque tenho inveja, porque não sou boa de facto a rebolar. A minha descoordenação é tal que eu não consigo sequer fazer aquela do desenrola, bate, joga de geladinho. Mas olha, eu gostava mesmo de ouvir o outro jovem, como é que ele se chamava? Era Bernardo. Bernardo, Bernardo. Ele ainda está cá ou aqui já abandonou? Ele está à espera de uma aberta para falar. É porque assim, tem poucas pessoas que eu realmente tenho interesse assim na vida, mas a vida do Bernardo é super interessante para mim, assim, ele conta-me qualquer coisa, eu acho assim, ah, o quê? Conta, o quê? Como assim? É porque a vida dele parecendo que não é interessante. E como a minha é tão... Parecendo que não. Parecendo que não. Ele também ficou indignado, parecendo que não. A vida dele é tão interessante, mas tão interessante para o Rafael, que ele faz de facto questão de ficar atento a tudo o que diz o seu amigo, ou quase tudo. Tu tinhas, imagina, agora podes não ter ninguém que estejas interessado, mas na tua época de escola, ou tipo na época de faculdade, ou whatever, tu tinhas... Faculdade, eu nem sequer fui para o faculdade. Ah, voaste um tempo, não foi? Não fui nada. Não? Só fui para o secundário. Upsi! Upsi! Ah, que exato. Tanto cafuné e depois não sabem essas coisas. Este pequeno promenor da vida do amigo, ele não te curou, não? O Bernardo sabe tudo sobre o Rafael, mas o contrário é que não se verifica. Mas olha, serviu-lhe de lição e passou a estar sempre atento a tudo o que o amigo Bernardo conta. Treino tipo 4 a 5 vezes, também depende um bocado da minha agenda, porque se eu estiver em Lisboa, eu não consigo ir ao Lourinho a treinar. Quantas vezes por semana tu treinas? Acabei de dizer. Não ouvi. 4 a 5. Não ouvi, juros. Pronto. Não ouvi, juros. Juros. Estava tipo a ouvir vozes dentro da minha cabeça a dizerem-me, Rafael, tu és um artista completo. E a minha amizade contigo, eu trocava por qualquer like que eu tenho nas redes sociais. Trocava? Não, ao contrário. Olha, vocês estão a ver. Eu quis dizer uma coisa super profunda, eu acabei por dizer uma coisa péssima. Eu quero dizer que eu trocava qualquer forma de classificação de likes nas redes sociais, eu trocava pela tua amizade, porque ela vale tanto mais e ao menos é duradoura. Obrigado, Bernardo. Eu também. O que acontece... Olha, tu como. Isto é muito forte. Tu como. É fortíssimo. Esta declaração trocava qualquer forma de classificação de likes pela amizade com o Bernardo, mas apenas porque esta é duradoura, reparem, e as métricas dessas plataformas estão sempre a mudar, não é? Se lhe garantissem hoje que o TikTok ia ficar igual para sempre, despachava já o Bernardo. Ou talvez não, porque depois quem é que o ajudava? Com o computador, com os looks, os cafunés e as dores excursiantes quando um vídeo não tem tantas curtidas como merecia. Olha, vocês sabem como é que se chama a rede social, onde publicamos os nossos exames de coração. Mas não sei o quê. Tic-taques. Tic-taques. Pronto. Sim, aquele silêncio. Tic-taques. Extremamente desagradável e é extremamente desagradável e é extremamente desagradável Na Renascença com Solverde.pt são muitos anos.